Bom dia, galerinha do Versário 1, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agradecer ao Papai Céu, querido Jesus, muito obrigada por mais um dia. Continua falando conosco, no nome de Jesus, amém. Hoje nós iremos trabalhar da nossa apostila atividade a bandinha das crianças, ok? E para esse recurso eu vou utilizar a música do seu André. E eu preparei alguns recursos que nós temos em casa e podemos desenvolver com as nossas crianças, com os nossos pequeninos, bom? Então, vamos dar um bom dia para a nossa amiguinha. Bom dia, Liz, como vai? Bom dia, Liz, como vai? Como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos, bom dia, Liz, como vai? Por que a Pro canta e mostra a imagem da criança? Porque aqui ela vai começar a se autoconhecer, tá bom? Aqui ela vai estar tendo reflexo de quem ela é, tá bom, mamãe? Estamos trabalhando a imagem da criança. E para a nossa atividade de hoje eu preparei uma garrafa sensorial. Nossos bebês amam o lúdico, o sensorial. Eu utilizei uma garrafa pet. Coloquei algumas, não sei se dá para visualizar, ó. Coloquei algumas lantejolas aqui. Coloquei um líquido também, um gelzinho. E aqui as nossas crianças amam brincar. Na nossa escola nós temos várias garrafinhas confeccionadas para trabalhar com as nossas crianças. Também utilizei, ó, o que você tem em casa. Uma garrafa, você pode colocar grão. Aqui eu utilizei o grão de macarrão. Você vai puxar a garrafa e ele aqui dos bailinhos, tá vendo, ó? Aí a gente vai colocar a musiquinha para que a criança desenvolva, deixa a criança explorar, ouvir, que elas vão trabalhar o ritmo, a audição, a percepção visual e a orientação dos nossos bebês, tá bom? Nós vamos colocar a musiquinha do... Só um minutinho. O mestre André, tá bem? Ó, bem facinho. Ó, bem facinho. Ó, bem facinho. Oi, da loja do mestre André, que eu campeio. Nós temos também que utilizar a colher, ó. Nós também podemos utilizar o pote de sorvete, ó, para emitir o sorrisinho. E as latinhas de leite dos nossos bebês também. Aqui é necessário personalizar o pote da escola. Nós podemos, ó, fazer um tamborzinho. Bom, mamãe, eu espero que vocês consigam fazer essa atividade. Ela é bem basiquinha, bem fácil de fazer e com o recurso que nós temos em casa. Um grande beijo e até mais.